Dinossauro, real, como diria George Pig Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente Mais um vídeo do Cabrito Montez Ixalan, dinofauro, dinofauro Vamos lá então, que inclusive a gente vai começar com o dinossauro, mas antes, cupontil Você já sabe o Jabá, né, usa o cupontil Peço pra você usar, ó Você não lembra quais lojas que tem cupontil? A gente tem sete lojas que tem cupontil Você não lembra? Coloca tio lá, cara, em qualquer loja, você vai fazer compra em qualquer loja Coloca tio, aí você pode ser que você bata numa loja que, né, que tem o cupom, né Tem todas as lojas aqui, mas, né Na dúvida, coloca tio em tudo Na liga, tio, tudo, TI, ó, facinho, rápido, eficiência, nunca vai esquecer Beleza? É isso aí, então, vamos lá então para spoilers Deixa eu achar a cena de spoilers Pô, tá aqui, spoilers A gente terminou ontem com Tarian's Journal E a próxima carta é uma carta que a gente comia a tarde inteira discutindo No Apoia-se, se a carta é boa ou não Tá? Vamos lá Red Hammer School Duas quais querem uma verde Quando ele ataca, se você não controlar outro dinossauro, você coloca um marcador de stun nele A vantagem é que ele é um 6 barra 6 Muita gente virou e falou assim, ah tio, ele é ruim Porque ele é só um, né, um bobão 6x6 A gente concorda com isso, sabe, ele não tem evasão, não tem nada Mas, vamos lá, a gente, vamos analisar em termos ilimitado Cara, em termos ilimitado, na pior das hipóteses, vai ser um cara que vai atacar turno sim, turno não Tá? Na pior das hipóteses Né? Entra muito cedo, 6x6, é legal tal No construído, eu acredito que apesar dele ser 6x6 Esse lance dele não ter evasão, não ter nenhuma outra habilidade Conte contra ele A não ser que você faça um temático de dinossauro, né Se você ter dois deles, ele, ó Aí ele fica muito legal Mas a discussão era justamente no Commander, tá? A gente chegou na seguinte conclusão Aí a gente trabalha com dados, ó Se você quiser entrar na pós-exclamação, apoia esse aqui, ó Tem 21 21, minto, tem 20 dinossauros na curva 3 E dinossauros bons na curva 3, dá mais ou menos 8 Ok? Se você não contar ele, mais ou menos 8 Aí a gente tava mais ou menos fazendo as contas Se ele serviria ou não A conclusão foi a seguinte Ele é um cara ok, porque ele vai manter uma pressão Ele é um bicho grande naquele tempo, né Que você coloca os ramps, os redutores Aí ele entra nesse meio tempo aí, né Nessa transformação E depois vai ver os dinossauros gigantescos Os lords Os... 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 os ancientes Eu já tenho no turno 4, já tenho no turno 2 Ele começa a bater 6, que é um clock muito grande E olá, Tangerina, você concordou? Muito bem Vamos pra próxima A próxima Tá lá Darfleet Flail Uma mana vermelha 2 zeros O special guest a gente vai ver depois Gava Criatura que é 2 zeros Equipar 1 Bom, honesta Maninha Uma vermelha Dá 2 zeros Com equipar 1 Muito bom Ela sim já é muito bom Mas ela tem o craft Craft com artefato 5 manas Ou seja, você vai exilar ela E mais um artefato Pagando 5 manas E ela vai virar Pou Tá A criatura equipada Ganha 3 zeros O equipamento E quando essa criatura ataca Você pode sacrificar outro artefato Se você fizer isso Ela dá dano igual ao seu poder A criatura alvo Opa Opa Aí já ficou legal, né Já ficou legal Tipo, equipamento já é bom Sem transformar, caras Porque limitado Uma mana com equipar 1 Dando 2-2 Pô, legal Né Não é a aura que você perde Tal, né Bonita, né E aí Pou Aqui Sacrifica qualquer artefato Tem tesouro Tem Bicho Tem 200 mil coisas Você pode sacrificar aí Aí a criatura já dá aquele canhão Antes na cabeça, né Pum Ela atacou Você já sacrifica o artefato Tira o bloqueador da frente, né E faz feliz, né, mano Meio ruim pagar 5 manos Pra dar mais dano E uma criatura ainda tem que atacar Eu não acho ruim Por causa da parte da frente É ilimitado Eu não achei ruim Por causa da parte da frente É muito barato E muito barato de equipar Isso aqui é só um bônus Eu usaria Em todos os meus comandantes De equipamento No vermelho Eu usaria Por causa da parte da frente A parte de trás É só um bônus Né Se você conseguir fazer Beleza Se não A parte da frente já Já sustenta a carta sozinha É pra rara? Hum Aí é outro papo Né Aí é outro papo Equipo no Axonil É, então Aí é uma boa Né Tá O bônus eu acho Ah, não acho tão relevante não, cara No pré-release Ele é legal, cara Porque você vai atacar Sacrificando Tirando o bloqueador É bom É bom É bom Não é maravilhoso Não sei se é pra carta rara É isso que eu concordo com a galera Se liga Ele é uma carta boa Mas rara Hum Eu colocarei ele em uma Incomun Plus Né Mas usa no pré-release Os formatos construídos Cara, eu acho ele é meio cara de Commander Sabe Tipo, pode ser que jogue um T2 da vida Mas não sei se tem espaço pra equipamento Né Commanderzinho Commanderzinho é legal também Commanderzinho é legal Você precisa de equipamento de custo baixo, né Nesses decks de equipamento Vamos pra próxima Dauntless Dismantler Um humano artífice Artefatos Os oponentes controlam Entram em campo de batalha virados Que delícia Já quero pro meu deck de humanos Paga XX E mais uma branca Sacrifica ela E destrói cada artefato Com custo igual a X Ah E é incomum We are the world Nossa, cara Quero muito pro meu deck Quero muito pro meu deck de Catilda Custinho, baixinho Bunda grande Nossa, eu não tinha visto que era um 4 Eu não tinha visto que essa porra Um 4 ainda por cima Meu Deus Ó, isso aqui tem potencial de jogar Formato Eterno nos decks de humanos, hein Isso aqui vai jogar Como sideboard nos humanos Tanto o Pioneer quanto o T2 Pode ter certeza Tá É, pode ter certeza Porque ele é um ótimo sideboard, né Já vai atrapalhar decks baseados em artefato Então, dependendo do seu field Se tiver artefato tentando Isso vai atrapalhar Ele ainda destrói tudo Né Ele ainda destrói tudo Os artefatinhos Custo baixo Só, cabum Explode tudo, né, mano E ó, ó Alô Alô Tá jogando contra Affinity, tá Tá jogando contra Affinity Ele não fala non-land, tá Ele não fala non-land, tá Você paga uma mana Uma mana branca Destrói todos os terrenos artefatos Alô Alô Só paga uma branca Custo zero Xau, blau Destrói tudo Ihá Ó, isso aqui joga vintage em caras Isso aqui Joga vintage, meu irmão O cara fez aquela jogada cheia de mox, 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 mox É beleza Aí você faz, né Ó, Black Lotus pra branca Estoura ela Você baixa ela e já estoura Uma Black Lotus Bum Limpa a mesa do brother E você continua jogando Vai jogar vintage isso aqui, tá Eu não tô zoando Eu não tô zoando Isso aqui pode jogar vintage Destrói tesouro, ficha É muito boa essa carta, cara Essa carta é muito boa, mano Que do caralinho Gostei, gostei Eu acho que joga todos os formatos, tá Assim A maioria deles vai ser sideboard Mas joga em todos os formatos Vamos pra próxima Tá saindo tudo em alemão aqui os spoilers Hermetic Nautilus Uma criatura do tipo Nautilus Costuma qualquer azul 1 barra 4 Ele tem vigilância E aí por duas manas Ele ganha mais 3 Menos 3 Ah Razoável Razoável Eu usaria ele pra release É Eu usaria ele pra release Inlimitado Porque Qualquer azul Com 1 barra 4 Ele vai tancar Os decking rapidinho De boas E depois, né Você só dá uma apagadinha Pra ele bater 4 Ó Delicinha, pô Delicinha Cheiro bom Cheiro bom Tá Fora do limitado Não sei Não sei Não sei Ó E aqui na carta Tá falando que é uma criatura artefata Artefact creator Aqui não fala que é uma criatura artefata Mas aqui fala Hum Muda bem Muda bem Muda bem E eu acho que é uma criatura artefata A carta tá falando que é uma criatura artefata Mas é verdade Artefact creator É a frame de artefata Então Sendo criatura artefata Ele fica um pouquinho melhor ainda, né Vamos pra próxima É, ó Criatura É criatura Então artefata é criatura Ó Eu entendo alemão Eu sou polidiota Vamos lá Abyssal Gore Stalker 4 mais 2 Pretas Quando ele é trocão de batalha Cada jogador sacrifica 2 criaturas Hum Ele é quase bom, cara Ele é quase Tipo assim Ele é bom Só que ele vai criar uma situação Eventualmente Que ele vai entrar pra morrer Aí você tem que ver Se é justo Você É Se fosse o oponente Ele seria maravilhoso Você tem que ver Botar na balança Se é justo você baixar ele É Pra fazer o oponente Sacrificar 2 criaturas Por 6 manas Porque tem situação de jogo Que o cara vai ter Sei lá Tokens E você vai baixar O cara vai Ah, beleza Sacrifica essas 2 tokens Aqui e você se ferra Sabe É, então Justamente, né Você tá naquela situação Que só precisa de removal Ele não vai servir Eu não gostei Eu não gostei Pode ser que algum formato Commander Isso aqui Acabe sendo relevante Mas pra pré-release Eu não curti não Eu não curti não Tem situações Que com certeza Ele vai dar aquele balão O cara com 2 bichos Você baixa ele O cara sacrifica os 2 bichos Pra você é ótimo, né Mas Tem situação Que você só vai se dar mal É, então Ele é muito situacional No limitado Eu não usaria ele não Não usaria ele não Nos outros formatos Vai depender muito Da construção do deck Mas assim Ele é um Cara, pra mim Ele é um 4,5 de 10 Sabe Porque ele é tão situacional Que Não vale a pena não Vamos pra próxima A carta mais divertida Da coleção Millennium Calendar Artefato lendário Que custa uma mana E ele diz o seguinte Quando você É Quando Uma ou mais permanentes Desviram Né Na fase de desvirar Lembra bem É só na fase de desvirar Tá Não dá pra fazer Infinito Você coloca aquela quantidade De marcadores de tempo Nele Beleza? Beleza Paga duas Dobra a quantidade De tempos nele E quando tiver mil Ou mais marcadores De tempo Você sacrifica ele E cada oponente Perde mil de vida Yeah E é isso E é isso É a carta mais engraçada Que a galera vai querer Colocar no Commander Vou ficar puto Vou ficar puto Se eu tirar uma Mítica dessa Num booster Vou pra caralho Né Vou pra caralho Vou ficar muito puto Tá Eu vou ficar muito puto São três a cinco ativações Se bate é mais Viu Dá pra fazer Impinito no passo e ganhar Não porque ele Só na hora Que ele desvira Que ele faz isso É só No tap-step Ah, você fazer Artefato Não Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Entendeu? Mas assim É Eu não queria tirar Eu não queria tirar Essa mítica No 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 meu Pre-release Não porque Na fase de desvirar Ninguém tem prioridade Então você não consegue Ficar virando e desvirando Na fase Eles só fizeram a carta Muito bem feita Tá, gente Eles fizeram a carta Muito bem feita Tá Isso aqui com o combo De splinter tree Ganharia Você vai gerar Um monte de bicho Virado, né Vai fazendo splinter twin Aí você vira Todos os bichos E quando desvirar Você ganha o jogo Todo mundo perde mil de vida Você não precisa nem atacar Né Tem combo com isso? Tem Tem, tem combo com isso Né Mas é groselha Pra caralho Né, mano Desafio a ganhar com isso Olha, dá pra, dá Isso é um Vai pôr no deck De, de, de Dá pra brincar com ele No deck de coisas De condições de vitórias malucas Dá pra brincar Dá pra brincar Então coisas que vocês Precisam saber dessa carta Não é tão simples Porque é só Na untap step E na untap step Ninguém tem prioridade Tá Ninguém tem prioridade Ok Então tipo Na untap step Você fala Ah, tô desvirando as cartas Ainda na untap step Não, não, não Ninguém tem prioridade Na untap step Não dá pra fazer nada Ok Não dá pra fazer nada Sacou? Os bichos não vão entender Eu falei Pois é Pois é As que é tudo E não só no final do turno É no end Do início do end step Ou seja, se você Passou o início do end step E você fizer Você mantém ela Até o próximo end step Vamos pra próxima As bonitinhas Poetic Indinuity Um encantamento Quando um mais dinossauros Que você controla Ataca Você cria aquela quantidade De tesouros 100% 100% Em deck de dinossauro Do commander Tá E quando você conjura Um artefato Você faz um dinossauro 100% em deck de artefato Essa habilidade Triga uma vez por turno Não tem problema Você faz bicho de graça Né A lobreia Que tem vermelho Então Você cozurou Faz um artefato Depois atacou Atacou o dinossauro Faz Faz tesouro Essa carta aqui é bem boa Usaria no limitado Usaria muito no limitado Tá Se eu tivesse temática De dinossauro Ou ainda Se eu tivesse Uma quantidade razoável De artefato Pra fazer um dinossauro Eu acho que eu usaria sim No limitado Não sei se Seria First pick Mas no construído Tem uma possibilidade legal De fazer coisas interessantes Agora no commander Olha lá O Unleashed Que tem deck de dinossauro Que a gente sabe Com certeza Vão usar Dinossauro Tá meio magro É aqueles Velociraptor Pequenininhos Vamos pra próxima Olha essa Eu não vi antes Wandering throne 4-4-4-4 Ah sim Vi sim Vi sim 4-4-4-4 Ward 2 Quando ele entra no campo de batalha Se escolhe um tipo de criatura Ele vai ser o tipo de criatura Em audição Seus tipos E se uma habilidade De outra criatura Do tipo escolhido Trigar Triga uma vez a mais Ou seja Ele é Um panarmônico De criaturas Se é aquela máquina Do filme de Will Smith Pois é Cara Dependendo dos ETB Isso aqui é bom pra cacete Vamos ver Tribos que tem ETB Tipos de criaturas Que tem ETB Sei lá Um elfinha legal Elfa tem os Que entra e faz rolezinho Faz bichinho No meu bichinho Eu perco o controle Dos triggers É a verdade Desencadeada É não É os ETBs Legais Mirim É legal Mirim É legal É qualquer trigger É qualquer trigger Mas é desencadeada De qualquer forma O Marco já tem um comandante Que faz o sim É o Nabã É legal A carta é legal Ainda mais considerando Que ela é Ela é rara Humano Dragão Elfo Elfo Aqueles Quando entra um elfo Faz um elfo a mais Aí você vai fazer dois Entendeu Você vai só cagar elfo E o elfo legal Porque se você fazer Quatro manos com um elfo É tipo Ha 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 Né É o humano Ataca o trigger Nossa senhora Ele é muito bom Bicho bem legal mesmo Achei o custo bacana Olha só Ele é incolor Aniquilador né Aniquilador A habilidade desencadeada Ah Ha 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 Eminência funciona Se for desencadeada sim Olha Aniquilador É desencadeada né Cara Desencadeia no ataque Né mano Que legal Bonito Gostamos Vamos pra próxima Compagnor Compagnor Isoluto Da Thalia Não Qual Queria Azul 2 1 Humano Pirata Enquanto o Stount Crewmate Entra no campo de batalha Olha Quatro cartões Toma o seu patrimônio Revela um artefato Pirata Põe na mão E o resto no fundo É Basicamente Você Precisa disso Pra Precisa disso Deque de pirata Né O selection Deque de pirata Se você trabalhar Pirata e artefato É bem legal né E pode ser legal né Cara É como Selection Deque de artefato Né Você pega aí Um deck Que tenha Alguma temática De artefato Isso aqui vai dar Um olhar quatro Pode ser legal Ele é uma carta Incomum Pô se fosse comum Galera dos artefatos De pauper Estaria felizona né Uns tronzinhos da vida Que pega os artefatos Aí legal Mas enfim Uma carta muito boa Incomunzinha Aí legal né Eu acho que pirata Vai ter né Um Pirata tem bastante Equipamento Que é de tipo Pirata Tem uns veículos né Que também se importam Com piratas Então esse cara Pode cair como uma luva Aí No limitado Eu usaria Depende do quanto Pirata que eu peguei Né Se não Não compensa muito Vamos pra próxima Soul coil viper Uma serpente Duas manas Quares que é Preta Dois três Sacrifica ela Retorna a criatura Do seu grave Para o campo De batalha Com marcador De finalidade E ativa como sorcery Eu não preciso dizer Que isso aqui Inlimitado É muito bom Tá Tem um defeito Tem um defeito Ativar como sorcery Mas inlimitado É muito bom Muito bom Né cara Porque é sempre O que a gente fala Né Cartas que você consegue Recuperar a sua bomba Né É bacana Tá Tem custo e tap Ah você tem que pagar Aqui não tá Você tem que pagar Uma preta e virar Mas de qualquer forma É muito bom Quero isso pro Redetsugo Pois é Né Pois é Mas é uma cartinha Bem legal né Mesmo marcador de finalidade É uma cartinha Bem interessante aí Né Ele parece aquele Doomed Necromancer Né Ele é bem parecido Com o Doomed Necromancer Só que no Doomed Necromancer Não tem o marcador de finalidade O cara só volta Né Mas bem parecido É uma carta legal Em pré-release Nos outros formatos Nos outros formatos Vai depender muito Tá Vai depender muito Commander tem né Pode ser redundância Do próprio Doomed Necromancer E tal Mas nos construídos Eu não sei se é tão legal assim Muldrota Vocês acham que é legal Na Muldrota Eu acho que já tem coisa melhor Hoje em dia Pra Muldrota O próprio Doomed Necromancer Né Deixa eu ler o Doomed Necromancer Se é exatamente isso mesmo Mesmo texto É Sacrifica ele Retorna a criatura do Grip Que é o de batalha É Ele é melhor 2-2 Esse aqui é 2-3 Né O Doomed Necromancer é melhor Vamos pra próxima Master Guide Mirror Um artefato Custo 3 Mais uma branca Mais uma azul 5 manas Quando ele Entra no campo de batalha Vai criar um Golem 4-4 Azul e preto Hum Tá Ele faz um bicho Ok Ele faz um bicho E aí O Craft dele É pagando 4, 5, 6, 7 manas É o Craft com um artefato Legal E aí ele faz o Master Manufactory Que é um artefato Que quando você vira Ele Você faz um Golem 4-4 E você só consegue fazer isso Se ele Ou outro artefato Entrar no campo de batalha Nesse turno Ah Ele não precisa virar Pra fazer o Craft Ó Legal Legal Hein Cara É assim Vamos lá Essa carta tem alguns problemas Ela é muito legal A ideia É O problema é que ela é cara Ela é 5 manas Beleza Fazer 5 manas Pra um bicho Aí depois tem que pagar 7 Cara Pra transformar Só que Se você tiver bastante artefato A compensação é boa Né É legal No limitado Eu acho que você É qualquer artefato Entrou em campo de batalha Pode ter sido um tesouro Qualquer coisa Ah Num deck bem montadinho Isso aqui vai Você vai ter Os 4-4 Todo turno aí Só conseguir fazer um tesouro Alguma coisa assim tal Pode ser que seja interessante Mas Eu não sei Se eu reservaria 5 manas Pro meu pré-release Pra isso Se o seu deck Estiver muito bem montado Isso aqui é imatável Tá O problema é justamente esse Agora no construído No construído eu acho Muita mana pra tudo É No pior é 5 manas 4-4 Sim Sim Eu concordo Né Então Um commanderzinho bem montado Mas ainda assim Eu achei muito caro 7 mana É Mas você vai ficar cagando Você vai ficar cagando Golem todo turno Né Se você conseguir desvirar Isso aqui Enfim É de se pensar Mas eu não acho Que eu jogaria Formato 75 não Tá E pré-release é um pouco complicado Isso aqui é carta de commander Vamos pra próxima Opa Dinossauro Paranis Hatcher 3 mais 1 vermelha Mais 1 verde Os outros dinossauros Tem haste Já vai em deck Dinossauro Tá Já vai em deck Dinossauro Quando ele entra No campo de batalha Coloca 2 ovinho Né 2 Ovo de dinossauro É uma pena Não ser igual O ovo Da 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 Palante Palane Né A A Palane Que é a Né A tiazinha E no início do combate Do seu turno Se você controlar Um ou mais ovo Sacrifica um ovo E faz o dinossauro 3-3 E eles entram com Haste Tecnicamente Você tá fazendo 5 manas Por 2 bichos 1-5-3 E 1-3-3 Sendo que 1-3-3 Já entra atacando Né Porque Ele já vai entrar No início do combate Do seu turno Ele já vai Já vai quebrar um Né E você já vai atacar Com esse 3 No próximo turno Ele vai quebrar o outro Tá É Dá pra bater com o ovo Mas ele é 0-1 Né Ah Mas é que ele pega Bônus do dinossauro Né Se já tiver dinossauro Dando um marcador Alguma coisa Se ele já pega o bônus É Tem aça Né Eu achei muito bom Pra tec dinossauro Tá Muito bom Agora Eu tô pensando No pré Você vai usar Cara No pré você vai usar Porque Quer queira Quer não No turno seguinte Você vai ter 3 corpos Relevantes Né Você vai ter 3 corpos Relevantes Você já tem 2 3 corpos Mais ou menos No próximo turno Você vai ter Corpos relevantes Né É Se você Cópia né Os ovos dele Não trigam com a Então Deixa eu ver O da Atli É Atla É Atla Atla Aqui ó Atla Palani Ela faz É igual É o mesmo ovo Ah só que esse tem defender Só que quando um ovo morre Ah No deck da Atla Não é o mesmo Porque esse aqui É o outro Não tem defender Mas como é ovo Ela só olha pra tipo ovo Foda-se que tipo de ovo que é É No deck da Atla Esse cara é só incrível Né No deck da Atla Até porque é Palani Hatcher Né Ou seja Ela é muito tchutchuca Ah não A Atla Ela dá pra colocar Né No deck de dinossauro Bem Mas é uma carta muito legal Né De qualquer forma Agora em formato 75 Dá pra ver se de repente Você colocar 8 de poder na mesa Sendo 3 com haste Por 5 manas Compensa De repente Pode ser que compense Tá Exatamente Todo ovo será aceito Sem preconceitos Né Vamos pra próxima Tem um terreninho novo agora aqui Sunken Citadel Tá Sunken Citadel Tem outra Ah lá Sunken Citadel Ela entra virada E quando Ela entra no canto de batalha Você escolhe uma cor Aí você adiciona uma mana da cor Que você escolheu Ou adiciona duas manas da cor Que você escolheu Só que só pode ser usada Pra ativar habilidades de terreno Cara Falar pra você Ela é rara Ela é uma carta muito boa Pra commander Você vai baixar ela Escolhendo uma cor qualquer Do momento que você precise Achei legal Né Se deck é de 5 cores Você escolhe uma cor Óbvio que é muito melhor Você colocar uma land Que já tem mais cores E tal Não sei o que né De que Ah já Perdeu todas as cores Mas Eu acho interessante né Tem caverna de todas as cores Mais uma caverna aqui né Aí essas duas cores Pode ser usada Pra ativar habilidade das cavernas Eu achei legalzinha Achei legalzinha Só que eu preferiria Se essa carta fosse Incomum Porque ela Eu não acho que ela seja Boa O suficiente Pra ser rara Porque pô Entra virada Dá uma cor só Você pensa em Sei lá Tem vários terrenos Que não são Né Que tipo Dá mana De todas as cores E não faz isso Sabe Você pegar por exemplo Assim ó Isso aqui é relativamente Parecido com Os terrenos de Lauren Que entram com dois marcadores Da qualquer cor Saca Por exemplo São parecidos né Só que eles dão mana De qualquer cor A qualquer momento Com dois marcadores só Tudo bem Mas Você escolhe a cor Essa aqui não Depois que você Travou na cor Ela vai ficar Só com aquela cor E acabou Então por isso que eu acho Que ela deveria ser incomum Mas Era legal pra commander Usaria no pré-release Com certeza Com certeza Usaria no limitado Né Se você tiver deck De duas cores Isso aqui já compensa Justamente pra você colocar Né Vamos pra próxima Estalactite Stalker Uma mana preta Uma mana preta Uma narinha pretinha Uma mana preta 1 barra 1 Hum Legal 1 barra 1 menace Pronto Você já vai usar essa carta 1 barra 1 menace Né Com evasão Você já vai conseguir Dar aí uns 3, 4 daninho No seu oponente No endstep Se você Desceu esse turno Coloca o marcador Mais um mais um nele Caraca Caraca Segura aí Paga 3 Sacrifica ele A criatura ganha Minus x Minus x Até o fim do turno X é o poder dele Gente Formato que tem Fat land Isso aqui é insano Formato que tem Fat Isso aqui é insano Turno 1 Baixa ele Turno 2 Fat Estoura ele Ele já vai estar 2, 2 E aí você fez qualquer coisa Que manda permanente Pro cemitério Ou fez alguma Qualquer coisa Sei lá Fez um loot E mandou Ele já só vai crescendo E ele tem menace Isso aqui Eu acho que dá De repente pra ver É Não, tudo bem Na, na, na Ah, ele vai ganhar um só É, mas de qualquer forma Ele fica grande No turno Ele já vai ser uma mana 2, 2 Podendo crescer depois ainda Isso aqui dá pra ver Dá pra ver um Sormatratinho eterno sim É que o Modern Tá muito sem espaço Pra carta Com um design honesto Né Eu não sei se vai ver Modern Isso aqui Você faz isso aqui O cara na volta Fala Mana nenhuma Toma essa fúria Né É Segura essa fúria aí E foda-se você Né Então Modern Não vai rolar não Mas em deck de Goblin É legal Tem Goblin que você sacrifica Né É Tem coisinha bacana É Você não vai usar isso No lugar do Haggavá Exato Viajei Viajei Você não vai usar isso Mas Esse cara é legal Em pré-release Né Uma mana 1 tem mana Se você tá na play Você já baixa ele e tal Você vai dar um de dano Com certeza absoluta Né Porque o teu oponente não vai Teoricamente Baixar duas criaturas No turno 1 Aí depois você estoura um tesouro Faz alguma coisa E Então eu vou voltar a jogar Mods Anime É isso Vou voltar pro Pioneer Mas é isso Então sim O Stalker é bonitinho É bonitinho Tá Vamos pra próxima Esse é o Mass Removal Que o Pioneer pediu pra Deus O Pioneer preto pediu pra Deus Tá Terror Tide Duas manas quais quero Verde e verde Aí tem o Fatalance Destant Né Que ele não conta Ele só vai contar quantas permanentes tem no Grave E vai falar Todas as criaturas ganham Menos X Menos X até o fim do turno Um X é o número permanente Do seu Grave Isso é bom no pré Tá É bom no pré É No limitado é legal Mas removal no limitado é muito complicado de ter Isso aqui é legal Ele Provavelmente vai jogar um T2zinho Tá Os hacks Os decks aí Ó Você consegue fazer uns removals legal de 4 mana Tá É Mono Black Tal Vai jogar Pioneer Tá Vai jogar Pioneer Dá pra ver um Pioneerzinho assim Né Modern eu acho que não Modern Legacy eu acho que não Agora Commander meu amigo Ha 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 Commander meu amigo Já liberei o slot Do Catril aqui já Tá liberado Catril CF Tá tudo liberado os slots Das carta preta Se eu conseguir abrir já Né Já tá aqui ó É nóis É nóis né É só botar e ser feliz Oh delícia Bonita Bonita Vamos pra próxima Skull Caps Nail Qualquer preta 1 barra 1 Com direito no cão de batalha O oponente exila uma carta da mão Hum Já tem várias desse tipo né Tem os ratos que descartam tal Pauper vai ficar feliz né Porque tem os ratos Tudo bem Isso não é rato Mas nos controles Nos blowback controles Que entra coisa que descarta a mão Ó Essa exila Ó que delícia Né É exila Entra exilando Outra edição Outro rato Exatamente Outro rato Sim Outro rato Bonita Bonita Gostamos 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 Vai usar no limitado Claro que você vai usar Claro que você vai usar Não roda na tergrid É Pois é né Não roda na tergrid Vamos pra próxima Esse a gente já viu A gente já Viu também Get lost Get lost Rara Caramba Qual que é a área branca Destrói a criatura Encantamento Ou Planiswalker E o O seu controlador Faz dois mapas Eita Cara Esse é muito bom Mano Cara Esse é muito bom Mano O mapa não é tão meme Assim Eu achei até ok Caraca Mas isso é muito bom Isso é melhor Que a do Sorin Que faz o cara Gerar uma pista Eu prefiro essa Ela é mais Apesar que ela Destrói qualquer Permanente Permanente Não terreno Mas Pô É porque dois mapas Dois mapas É meio É meio É meio Mé né mano Mas cara Eu achei um Removal branco Bem interessante É honesto No limitado Funciona Com certeza No limitado Vai Né Te rampa em dois Não porque o O mapa Ele 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 dá explore né Não é como se rampasse Muito assim Mas porra Gostei Eu acho que essa cara Vai virar estepa De remo Eu também acho Eu também acho Em T2 Até em Piner Assim É legal A do Sorin Só pega criatura E planizou Ah é? Então melhorou muito Melhorou muito Vai aposentar a do Sorin Por que eu achei Que a do Sorin Pegasse qualquer Permanente Não sei Muito bom Muito bom Essa aqui ficou foda Tem outra arte aqui Nossa Olha a outra arte Que da hora Véi Nossa Vamos para a próxima Confounding Riddle Duas questes querem uma azul Instantânea Escolha um Olha quatro cartas do Grimora Coloca uma na sua mão O resto no Grave Ou Anula Não sei o que pague quatro Tem uma carta muito parecida De Exalan De Amonchete Que é assim Tem uma muito parecida Só que anula Não sei o que pague três E a outra Acho que ela olha quatro Põe na mão O resto no fundo Tem uma parecida Eu gostei dessa carta Podia ser comum Também acho Também acho Podia ser comum também Podia ser comum né Porque você não está Precisando do anula né Você já faz isso daqui É maravilhoso Mas é legal Eu não gosto muito De anulas Em selado Tá Mas assim é bem opcional Mas Esse é bom Porque você não precisa jogar reativo Por causa dela né Você pode Tipo Ah não Eu preciso urgente de carta Ou eu preciso encher grave Tá lá ó Né Essa aqui ajuda no descende Lembrando né Você vai olhar quarto E o resto vai pro grave Você seleciona pra ir permanentes né Aí já vai Trigar o descende né Já vai colocar cartas no grave Pra fazer o descende ficar melhor Próxima Santa tartaruga É a tartaruga do simples né Tartaruga de bedrock Né Começa a tocar Os simples Os simples não Os Flintstones Pô Que simples Tio A tartaruga do Fred Três quaisquer uma verde Zero seis Enquanto for seu turno As criaturas que você controla Não tem rex proof E cada criatura que você controla Com a bunda maior Que os peito Dá dano de combate Como se tivesse dado com a bunda Ahn Essa carta é só babaca Porque elas Você lê elas Quatro manas seis seis rex proof Que pode aumentar as outras Né Fortaça Fortaça É uma carta que pode entrar No arcades Né No arcades pode dar uma Uma ajuda No doran Que é da cor do doran Também tem a mesma temática Né Tartaruga bonita mesmo né Você pode montar um deck Em cima dela Tem vários bichinhos aí Que é Um quatro Né A gente viu hoje inclusive Bichinho de um quatro Então isso aqui pode ser Um setup bonito Pra esse tipo de bicho Né Deck de walls O problema é que de walls São tudo defensora né Esse é o problema Ponto limitado Que se a criatura tiver Poder malha É exato Exatamente isso É quatro manas Todas essas criaturas Tem rex proof Gente Né Aí no seu turno Você não vai levar balão O cara vai ter que matar No turno dele né mano Então isso aqui é muito bom Vamos pra próxima A malha A personagem na lore Tá linda Tá muito legal A personagem dela Né Branco e preto Aí tem o ward Três de vida Quando você ganha a vida Ela explora E destrói todas as outras criaturas Se o poder dela For exatamente Vinte Já descobriram Combo De De turno Dois Né Que a gente viu Combo de turno dois Não Combo de turno três Com ela Junto com o bicho Que explora ganhando Três de vida Então já É só você trigar Uma vez Explorar Já explorou E ganhou Né Então você pode Fazer uma festinha Aí Né Dá até pra fazer No turno dois Não, não dá pra fazer No turno dois Mas tem um combinho Pioneer Valid Tá A gente Vai soltar decks Com ela Tá tio Mas ela é boa Muito Gente Duas manas Dois Dois Ward paga Três de vida Tá É Nossa É o boneco mais Crossplayável De verdade E aí Quando você ganha a vida Nem ganha a vida Quase Nas cores branca e preta Aristocratas Quase não ganha a vida Aí ela explora O que é muito bom Vai ajeitar o deck Pra caramba E aí se ela tiver O poder igual a 20 Exatamente 20 Ela destrói todo mundo O resto Essa parte aqui É groselha Mas o fato De ela ganhar a vida Explorar É bom Bem bom Bem bom mesmo Dá pra fazer Um puta selection No deck Usaria no limitado Com certeza E dá pra fazer Umas construções Legal Como a gente falou Tem um combinho Abizanzinho Maneiro Aí pro Pioneer Chegando Vamos pra próxima Capitã Storm Blunder of Cosmium Azul E vermelha Dois Dois Quando o artefato Entra em campo de batalha Sob seu controle Você coloca o marcador Mais um Mais um No pirata Que você controla Essa carta Ela é Incrível Incrível Tá Incrível Você pode trabalhar De diversas frentes No limitado É muito facinho Dela Ou ela crescer Ou fazer outro Porque Tesouro Mapa Tem um monte de possibilidade De fazer artefato Tá Então Ela com certeza Vai fazer o marcador É fácil E meu irmão Nos construídos Cara Nossa Dá pra fazer um regaço Com isso aqui E é incomum E ela é um ótimo comandante Tá Ela é um ótimo comandante Não necessariamente de pirata Mas comandante de artefato Nas cores que brinca bem com artefato Tô Tô pra lá pra você Dá pra montar um voltron dela Dá pra montar um voltron dela Você pega Tipo Faz aquelas Aqueles 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 bichos Que quando Pentavus Ou a esfera Dos mir lá Que entra Um bicho mais 60 Você liga A bolota mir Por exemplo Entra 5 artefatos Gente 5 artefatos Ela tá 7 e 7 Você faz os negócios Pra acelerar Mano Ela vira um voltron De artefato Consideravelmente bom Se protegendo Né A Sahel Não abre um deck Dela faz Não Pra caramba Feldon Feldon você joga A Você joga Artefato pro Grave E fica puxando Toda hora Né O Feldon não O O Engenheiro O Feldon também faz cópia Né É O Feldon faz cópia Entrando se for artefato Verdade Né É O Gnomo Nossa senhora Nossa Mas essa aqui Tá muito boa O Broodclad Exato Nossa O Broodclad Essa mina No Broodclad Meu Deus do céu Vamos pra próxima Peach of Offering Mais uma caverna Ele entra virado Quando ele entra no campo de batalha Você exila até 3 cartas do Grave Ela gera uma mana incolor Ou ela gera uma mana das cores Que você exilou Ó legal Legal Eu vou te falar Essa é incomum Eu achei essa melhor Do que a outra caverna Do que a caverna rara Vocês não acharam também? Porque aquela lá vai gerar mana de uma cor só Essa aqui pode gerar Sei lá mano Tipo no jaré de meu mesmo Zé uns ultimato da vida Baixa Fazendo 3 cartas Eu faço qualquer cor com ela Ela vira uma caverna Que faz qualquer cor Né O próprio Ó o que dá pra você fazer Em deck de 5 Cor de comandante Por exemplo De cemitérios Nossa De cemitérios Cara Ela é Grave Hate Dá por cima Ela é uma mini bojuca Ó Ela é uma mini bojuca Que corrige sua cor Ela é muito melhor do que a rara Mano Ela é muito melhor do que a rara É Ela não te limita Em Grave Diferente né Ela não te limita No mesmo Grave Ela pode Você pode fazer Em Graves Diferentes Nossa mano Nossa Ela é pau a pau Com bojuca bog Bojuca bog Beleza Resilo Grave inteiro Mas essa aqui você vai escolhendo Né Ó Pinsa aqui desse cara Desse cara Desse cara Em multiplayer né Muito boa cara Muito boa Essa aqui em commander De 5 cores por exemplo Você tá com ela na mão Alguém matou teu comandante De 5 cores Você manda o comandante Pro Grave Se ele tiver 5 cores Claro Depois você bota isso aqui Exilando Ela vai voltar pra zona de comando Ó Ela quase sempre vai pegar 5 cores Se você tiver jogando em multiplayer Né cara Vai ser difícil Você não conseguir 5 cores com ela Muito boa Muito bom terreno No limitado você vai usar Tá No limitado você vai usar Ok que você não vai começar com ela Mas na pior das hipóteses Ela é um terreno Que gera uma mana incolor Né Na pior das hipóteses Ela não vai exilar nada Enfim Gostei Vamos pra próxima A mana a gente já viu A tempestade A gente já viu Get Lost A gente já viu Deep Root A gente já viu Preacher 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 A gente já viu E a grande porta A gente já viu Beleza Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo A gente está continuando com o Exalan Depois vai vir os convidados Já vai vir as cartas de Jurassic Park E ainda vai vir os comandos Tem muito Exalan pra vocês aí Beleza? Valeu, abraço Tchau 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 Tchau